Imagina como seria se você pudesse falar com os animais Gostaria muito de saber o que estão dizendo A Blight não precisa imaginar Eu gosto de você, você é maluco Parece divertido, né? Mas essa habilidade também vai dar muito trabalho Vamos, pessoal, precisam ir embora Little West Pet Shop, nova série Estreia segunda, 13 de fevereiro Às 9h35 da manhã e 4h30 da tarde Aqui, no Discovery Kids